Jovem, bonita e super talentosa. Estou falando da cantora Malu Magalhães. Ela passou rapidamente por Vitória para uma apresentação com o Clube Big Beatles, mas antes de partir ela falou com a gente. A entrevista completa você confere aqui, agora, no En Movimento. Você começou muito nova, com 15 anos de idade. Eu queria saber se a música já estava no seu sangue ou se alguém te incentivou. Bom, meu pai é engenheiro e minha mãe é paisagista. Mas o meu pai sempre manteve um violão em casa. E a gente... Eu sempre tive contato com a música, só eu e minha irmã. Minha irmã é arquiteta e tal. Então, teoricamente, na família, não tem. Só que eu tenho uma família muito carinhosa, uma relação muito boa com a família. Então, logo cedinho, os meus pais viram que eu tinha uma vontade de tocar e tal. Me levaram a aulas, eu acabei desistindo da aula, mas sempre me deram tudo o que eu precisei, assim. E aí eu fui trilhando o meu caminho, né. Música sempre foi muito natural para mim, assim. Eu fazia 15 anos, ao invés de festa, eu pedi um dinheiro. Pedi dinheiro para os meus pais. Eu falei, vamos gastar um dinheiro fazendo festa? A gente ia. Então, pronto. Então, me dá dinheiro que eu vou gravar minhas músicas. Tinha 14 para 15. Aí gravei, coloquei na internet e acabou tendo muita visibilidade. Mas em nenhum momento, assim, eu planejei. Até hoje, assim, eu tenho muitos outros sonhos, assim, né. Mas hoje em dia eu tenho o sonho da música, de tocar e de levar a minha arte e comunicar e me expressar. Mas até antes, assim, o primeiro e o segundo discos, eu ainda não tinha essa ambição. E você veio cantar as músicas dos Beatles. Qual a influência deles aí na sua carreira? Completamente, assim, eu sou uma dessas fãs que gostam dos discos, escutam, adoro. Para cada fase da vida, para cada dia, para cada humor, tem uma música dos Beatles que acrescenta, que acalma ou ativa. Sempre tem uma possibilidade, né. Conta um pouquinho para a gente do seu projeto aí para o futuro e se já tem agendado um próximo show aqui mesmo, Vitória. Ah, Ianef, infelizmente ainda não tem uma data pontual, mas a gente está negociando um show aí para o começo do ano que vem. E aí eu venho tocar o meu disco aquele que a gente estava comentando, o Pitanga, com o Velho Louco e tudo mais. E implora a volta pra gente dançar.